Ramiro Deve ser engano. Chama-se Ramiro. Sou eu. Ramiro. Ramiro! A loja é de quê? Alfarraguista. Tem os Luzidas contado às grávidas? Não. Esgotou. Então junte o manual do IR e a supertautós e mande levar lá a casa. Dona Amélia, é o Ramiro. A Daniela pediu-me para não a deixar fumar na cama. O senhor não é o pai dela, pois não? Não, não sou. Sou só encarregado de educação. Sou amigo da família. O que é que queria perguntar é se não estás interessado é voltar a publicar. Não. E quando é que vamos a uma apresentação de um livro teu? Quereram o dia para me chatear? Um, casado. Dois, solteiro, viúvo, divorciado ou separado judicialmente. Isso tudo? Vê alguma coisa? Não. Mas nunca se sabe. Pode ser interior. Voltei a escrever. Mas ainda não sei se há alguma coisa que valha à menina. Se não há uma grande pardola. O caçarinho que acompanha o morceiro amanhece de cabeça para baixo. Vê a ser bonita. Era. E eram felizes, queres dizer. Éramos. Até ter estampado o carro contra o mar e morrermos os dois. Tentouar isso vai ficar. Tentouar isso vai ficar. A o mar e morrermos os dois do salão. O caminamento dos dois do mar e morrer. A pessoa que nghi tempo na etapa não vai ficar. Não vai ficar ficando teleco servida. Tentouar isso vai ficar por exemplo. A uma pessoa que você não vai ficar.